Tudo para no tempo da tua boca na minha Entra, fecha a porta Que eu já estou despido das Vergonhas alheias Quero seu gosto sem meias mordidas Se sexo envolve tempo Meu relógio passa devagar Sobre lugares superlotados Porres mal planejados Tudo a ver com nós Socialmente indesejados E psicologicamente fragilizados Há de acender, arder, botar pra fora Quero trançar de luz acesa Cantar olá Brases de pete, mamar de queta Desproteger teu sorriso Meu juízo é linha e firma Abre a porta e entrar Trançar de luz acesa Cantar olá Frases de pete, mamar de queta Desproteger teu sorriso Fiz o meu juízo é linha e firma Abre a porta E te iludir Aqui nessa vida não dá não Teus olhos e teu beijo Ta boca, pele preta me tragou de vez Deita aqui Não vá embora Eu te amo E o sentimento aqui não cessa não É meu chão, é meu Dança como se tivesse ações aqui Improvisar tudo que já vencei pra nós Deixa que a batida vai conduzir Não para não, não prende a voz Acenda, receba, o feixe É surreal As luzes ratificam um cenário ideal Acenda o incenso Repensa, sensorial O sétimo sentido Ganja vinho marginal Sobre lugares super lotados Pogues mal planejados Tudo a ver com nós Socialmente indesejados Psicologicamente fragilizados Haja acender, arder Botar pra fora Eu quero transar de luz acesa Cantar olá Frases de impedir mamadiqueta Desproteger teu sorriso O meu juiz é linha ínfima Abre a porta e entra Trançar de luz acesa Cantar olá Frases de impedir mamadiqueta Desproteger teu sorriso O meu juiz é linha ínfima Abre a porta e entra O meu juiz é une íntima Abre a porta e entra Abre a porta e entra